Bem-vindos ao canal Cozinhando na Moral. Eu sou a Maria, e hoje é dia de receita zero adição de açúcar. Então vou ensinar você a preparar um delicioso iogurte grego zero adição de açúcar. Além de ser uma opção super prática, é perfeita para aqueles que não consomem açúcar ou estão em busca de uma opção mais saudável. Estão todos prontos? Então vamos à receita! Começaremos colocando 500 mililitros de água dentro do liquidificador. Em seguida vamos acrescentar 200 gramas de leite em pó. E vamos ligar o liquidificador e deixar bater por no mínimo 2 minutos. Agora vamos acrescentar 180 mililitros de iogurte natural e integral. E tornamos a bater por no mínimo 2 minutos. Agora vamos transferir toda a nossa mistura para uma tigela. E acrescentar 500 mililitros de água fervendo e misturar bem com o auxílio de um fuê. E agora vamos transferir toda a nossa mistura para potes com tampas. E vamos tampar e cobrir com um pano de prato. E deixar dentro do micro-ondas desligado por 12 horas. E está pronto o nosso iogurte grego natural. E para deixar ele ainda mais delicioso podemos acrescentar a nossa geleia de morango sem açúcar aqui do canal. E termos um delicioso iogurte grego sabor morango. Natural ou com geleia. Lembre-se, o importante é comer e ser feliz. Se você tiver algum pedido de receita com algum ingrediente específico, basta deixar nos nossos comentários. Que teremos prazer em providenciar uma receita rápida e fácil para você. Continuem nos enviando as fotos e vídeos das receitas que vocês fizeram aí na sua casa e nos relatem como foi a experiência de vocês com as nossas receitas, através dos nossos contatos que estão na descrição do nosso canal. E nós publicaremos todas as terças-feiras. Agradecemos a todos pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Aproveite para deixar nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e o que você achou da nossa receita. Obrigado por nos assistir e até a próxima receita, aqui no canal Cozinhando na Moral. Tchau!